Pois é, não deu Quis me culpar pelo desastel Vai ver, fui eu Quis esperar pelo momento do adeus Me profanou, me incendiou Pediu adeus Com toda a força que o meu corpo fosse teu Me consolou, justificou Disse sou teu Me carregou nos braços E então se escondeu Por trás de outro rapaz De outro romance Matando a falta de amor Com mais um amante Pra você restou a vida que escolheu Mas pra mim Só a voz que Deus me deu E Deus me deu Pra você restou a vida que escolheu Mas pra mim Só a voz que Deus me deu E Deus me deu Mas se eu valho mais Que outro rapaz Que esse romance Dê ao nosso amor Uma segunda chance Dê ao nosso amor Dê ao nosso amor Dê ao nosso amor Pra você restou a vida que escolheu Mas pra mim Só a voz que Deus me deu E Deus me deu Pra você restou a vida que escolheu Mas pra você restou a vida que escolheu Só a voz que Deus me deu E Deus me deu E Deus me deu Me profanou Me incendiou E até roubou Um sonhador Dividou E até o amor Me dizia Não vá pro mundo Minha flor E eu dormirá Embalado na alegria Sem saber se me perdia Ou se acreditava nesse amor Quem me protege Quem me protege é o meu Meu chão Meu chão Meu chão Meu chão Meu chão Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nas Amor Nas Amor